Argolado em vários setores, o Brasil está fazendo reformas em diversos segmentos, como a reforma da Previdência acompanhada com atenção por boa parte dos brasileiros. Mas ela não é a única. Existe também a reforma tributária que está sendo vista com atenção e cuidado pelos estados que defendem o governo federal, seja mais transparente na divulgação de dados relativos à transparência constitucional aos estados e também ao Distrito Federal decorrente da arrecadação de impostos federais. Vamos conversar sobre esse assunto com o Procurador-Geral do Estado do Maranhão, doutor Rodrigo Maia. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Guará. Boa noite. Doutor Rodrigo, a gente tem essa preocupação. Reforma da Previdência é uma discussão, a reforma da tributária ainda não entrou na grande discussão, mas a gente sabe que existe, tem que haver diálogo. O Compec, que todos os estados fazem parte, estiveram reunidos ainda na semana passada. O que essa reunião pontuou de interessante, de pontos que devem ser levados em consideração? Primeiramente, um tema central e uma preocupação compartilhada por todos os estados é promover um federalismo cooperativo e efetivo. Porque hoje nós temos uma grande concentração de poderes da União. Apesar dos estados serem independentes, autônomos, há uma certa relação assimétrica, eu diria até hierárquica, com o governo federal. E o Colégio Procurador-Geral, em nome dos estados, busca realmente equilibrar essa relação. Dentro das reformas importantes, nós temos como se destacou bem a tributária, que logo em seguida após a reforma da Previdência será certamente debatida e diz respeito a um interesse fundamental dos estados, que é a atividade fiscal. Essa atividade fiscal, recolhimento de impostos, a gente percebe, por exemplo, que o Brasil, segundo dados apresentados para a gente, por meio da Receita Federal, houve uma maior arrecadação até, mas o repasse não acompanhou esse crescimento, essa tomada de poder para que os estados possam aí cobrir e sanar vários problemas. Foi discutido também? Não, certamente hoje uma das principais ações que os estados têm contra o governo federal, o Maranhão, praticamente todas as outras 26 unidades da federação, é justamente para dar mais transparência, essa transferência do FPE, porque nós não conseguimos compreender como há um aumento na arrecadação no âmbito federal e, consequentemente, e paralelamente, uma redução das transferências constitucionais obrigatórias. Para se ter uma ideia, apesar do aumento real da arrecadação, no mês passado nós tínhamos uma queda de quase 10% do FPE. Isso não só o Maranhão, mas os mais entes federativos. Então, isso motivou a propositura de uma ação para que houvesse mais transparência nesses dados, porque nós acreditamos que está realmente havendo uma subtração de recursos que seriam utilizados para compor a base do Fundo de Participação dos Estados e nós, recentemente, tivemos algo muito importante para reforçar nossa pretensão, que foi um acordo do TCU reconhecendo que, de fato, não há muita transparência da Receita Federal na afereção desses dados. Então, nós acreditamos que teremos êxito também nessa ação, em que nós buscamos realmente ter um diálogo mais transparente, mais econômico com o governo federal. Foi discutido o prazo para que isso seja mais transparente? Afinal de contas, se cobra tanto pela transparência por parte dos governos? E agora é a vez do governo federal também. Infelizmente, nós estamos tendo uma receptividade muito boa no Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux, que é o relator dessa ação, já abriu prazo para alegações finais, inclusive já em face desse acordo do TCU, que reforça muito a nossa pretensão. Nós acreditamos que haverá um julgamento breve. A ideia é até que nós nos reunamos, inclusive com os governadores, que têm também tido uma participação importante nesses processos perante o Supremo, que afetam de forma muito substantiva os interesses federativos. E temos uma convicção que no Supremo Tribunal Federal nós teremos esses e outras demandas importantes também. Como muito recentemente tivemos uma audiência pública, desse caso convocada pelo ministro Luiz Fux, onde se discutiu a oportunidade da União promover bloqueios diretamente nas contas dos Estados. O que nós reputamos inconstitucional por ferir a autonomia dos entes federativos. Bom, diante da situação que a gente vive, é bom destacar que o Maranhão é notório, tem um posicionamento diferente político do que é dito pelo governo federal. Mas isso interfere? Isso a gente pode entender que isso possa prejudicar o Maranhão no sentido de repasso? Não, não. Não, absolutamente. Não há, de fato, qualquer tipo de retaliação ou perseguição ao Estado do Maranhão. As posições políticas, elas são independentes das posições institucionais. Nosso próprio governador Flávio Dino, ele deixa isso muito claro. E mesmo Estados politicamente alinhados ao governo federal, eles estão conosco nessas demandas, porque é o interesse que transcende a dimensão de governo. É o interesse de Estado. E esse interesse de Estado, evidentemente, eles são defendidos pelas procuradorias de forma independente, de forma autônoma. Bom, ainda falando sobre o Compega, que aconteceu em Vitória, foram elencados seis pontos. Desses seis pontos, eles foram apresentados, vai haver uma devolutiva sobre essas reivindicações, sobre esses pontos debatidos? Bem, um dos pontos importantes, justamente, são essas ações, onde nós buscamos realmente mais transparência na composição desses fundos. E um outro tema pelo qual nós vamos debruçar agora com mais ênfase é em relação justamente à reforma tributária. Porque há algumas propostas já em curso, de unificação de tributos, que vão acabar por reduzir a autonomia dos Estados no exercício da sua atividade fiscal. O que nos preocupa realmente, porque o histórico que nós temos na relação com a União, nesse ponto, não é um bom histórico. Então, a perda de autonomia na composição, na criação dessas espécies tributárias é algo que realmente tem inspirado uma preocupação, razão pela qual o colegiado nessa carta de vitória, na reunião do dia 18, vai compor uma comissão para acompanhar mais de perto isso e oferecer sugestões, para que nós possamos realmente ter um federalismo mais eficiente, que tem na tributação uma atividade fundamental. Porque sem o exercício da atividade fiscal, os Estados não podem exercer nenhuma das suas atividades. Qual é a sensação que se vê, o senhor participou, portanto, desse Compeg? A sensação dos outros procuradores, a realidade dos outros Estados é diferente? É passível de paciência para que sejam tomadas novas providências por parte do governo federal? Como é que fica? Os Estados, de modo geral, eles estão muito apreensivos, principalmente porque há pouco diálogo na esfera federal, mas nós não estamos interessados em criar conflitos ou arestas. Pelo contrário, os Estados querem justamente construir pontes, construir diálogos, porque realmente é através da construção de consenso de diálogos que nós acreditamos que nós vamos conseguir resolver os problemas do país. E as procuradorias, elas têm um papel realmente de consertação, de construção de consensos. Doutor Rodrigo Maia, Procurador-Geral do Estado, nosso muito obrigado aqui e obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a participação.